Música Dar asas à imaginação. Isso é o que o Fiesp proporciona com a mostra Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção. Cinco séculos de obras criativas e revolucionárias do artista estão reunidas no mesmo espaço, ao alcance das mãos. Na exposição itinerante, originada em Milão, na Itália, os desenhos de Leonardo da Vinci ganham vida e se materializam pela primeira vez. São 40 objetos históricos, produzidos em 1952, além de 10 instalações interativas, que aproximam o público da genialidade do estudioso. Eu estava em Paris, por coincidência estava tendo essa exposição lá. Eu quero levar para o Brasil, eu quero levar para São Paulo a exposição. A exposição está aqui hoje, pela primeira vez fora da Europa. É uma coisa fantástica e explica também a origem das coisas, a origem da industrialização. Dividida em núcleos temáticos, a exposição começa a partir de uma introdução totalmente interativa, trazendo a linha do tempo de Da Vinci. Seus desenhos ganham espaço por toda a mostra. Em uma mesa touchscreen, os visitantes podem conferir ainda 7 mil folhas, divididas em 12 códex. Todas elas com histórico e áudio explicativos sobre as invenções. Na mostra, por exemplo, é possível conferir um escafandro, uma roupa de mergulho criada para limpar cascos de navios. E como não poderia faltar, sua paixão por pássaros é retratada na famosa máquina voadora, o parafuso aéreo, que também ganha vida na exposição. Na época do Da Vinci, ele não tirou nenhuma dessas ideias do papel. Essa foi a primeira vez, com essa exposição, que abriu essa ideia de materializar essas peças. A mostra Leonardo da Vinci, A Natureza da Invenção, fica aberta até 10 de maio de 2015, no Centro Cultural Fiesp Ruti Cardoso, na Avenida Paulista. A entrada é grátis e sem limites para a imaginação. Música 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 Música